É uma loucura Só de pensar me dá água na boca O seu beijo eu vou provar Eu juro que te leva ao paraíso se você me aceitar É uma loucura, uma grande bobeira Você duvida de mim Que sonha o tempo todo o mesmo sonho de te amar sem fim Só de pensar me dá água na boca O seu beijo eu vou provar Eu juro que te leva ao paraíso se você me aceitar Pode chegar, pode apostar Que eu não vou marcar tocar Vou te fazer feliz, muito feliz Por me namorar E você vai se lambuzar Da minha colher de sopa Vai ficar louca e muito louca O amor que eu vou te dar Caramba, caramba Menina descamba pro meu coração Caramba, caramba O que eu preciso da sua paixão Que sem você a vida não vale nada Me tira da solidão Caramba, caramba Menina descamba pro meu coração Caramba, caramba O que eu preciso da sua paixão Que sem você a vida não vale nada Me tira da solidão É uma loucura, uma grande bobeira Sendo que dá de mim Que sonha o tempo todo o mesmo sonho de te amar sem fim Só de pensar Me dá água na boca Se o beijo eu vou provar Eu juro que te leva ao paraíso se você me aceitar Pode chegar, pode apostar Que eu não vou marcar tocar Vou te fazer feliz, muito feliz Por me namorar Caramba, caramba E você vai se lambuzar Na minha colher de sopa Vai ficar louca E muito louca Com a mão que eu vou te dar Caramba, caramba Menina descamba pro meu coração Caramba, caramba O que eu preciso da sua paixão Que sem você a vida não vale nada Me tira da solidão Caramba, caramba Menina descamba pro meu coração Caramba, caramba 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 Caramba, caramba